Você vai sair na foto, viu? Vamos fazer um filme aqui Vem aqui, viu? Nós quer ver você aí Porta a quarta na outra Nós quer ver você aí, beleza? Na igreja de Santa Barba, começou a pintura hoje Que dia que é hoje, Nilson? Ah, hoje é dia 31 de agosto 31 de agosto, estamos aqui, ó, em Santa Barba Tá gravando, é, Mãozé Linto Aqui tá Mão Cornélio Mão Cornélio, Mão Nilson, Mão Mauro Mão Nilson, Mãozão Linto Esse povo abençoado E o tio Maurão tá aqui também, tá? Agora nós vamos Ó, isso aqui é o famoso Santa Barba Aqui é onde o O pai, o filho chora e a mãe não escuta Aqui tá o nosso irmão Nelson Futuro da Da CCB Lavando Lavando a gradinha ali Que acho que Uns diazinhos que não foi lavado Acho que uns 15 dias antes não foi lavado E aqui já começou a pintar de branco Aqui tá o irmão, como é o nome do irmão? Ademir Mão Ademir De Manerriba Manerriba E esse irmão aqui do Manerriba do Ué, mudou? O meu irmão era do Arapuã? Mas é Agora Tá no Manerriba Ó, que bonito que já tá ficando Fazer um filme aqui pra mim Guardar, né irmão? Guardar de lembrança E daí, irmão Nelson? Só alegria aí? Igreja de Santa Bárbara Tava meio parada a igreja Mas vai ficar Um doce É mesmo Ele não Nós temos que mandar ele Aqui tá um ditão Ditãozão do Jirimu Posso ir de segurança aí, irmão? Fica Fica dentro aí do quadrado aí Aqui tá o irmão Como é o nome do irmão, irmão? Mão Gida Mão Gida O futuro lá do Alto Porã Aqui tá o Carlão do Manerriba Carlos, Manerriba O chefe dos pintores Esse irmão aqui, não conheço ele Irmão Adi Irmão Adi tá ali Irmão Adi, dá uma olhadinha aqui Ó o tamanho do bigodinho do rapaz Esse irmão aqui O nome dele, irmão? Esse irmão Valdeci Irmão Valdeci Do Manerriba Uma turma boa do Manerriba Hoje Mão cara, mais um senhor Que fé Igrejinha Fazer bem, homem Fazer um filme desse jeito aqui Hoje é hora que terminar a pintura Aqui tá o irmão Spak Vamos terreno grande Da igreja Esses banheiros aqui, irmão Tá tudo sem usar Foi muito antigo demais A primeira igreja que foi feita aqui No Santa Barba Foi usado esse tipo de banheiro Eu vou demolir E tirar tudo aqui Aqui é a casinha do comodatário também Que vai ser reformada Da irmã Lídia Foi arrumado os beral Os beralzinho já arrumado E vamos pintar A casinha Você passa no computador Eu vou Aí ó Olha a corda da irmã Lídia sentada Ali tá a irmã Lídia Vem de São Paulo aqui Pra ajudar nós aqui No Ivaia Porã Ali tá o irmão Como é que tá o nome do irmão? Daniel Irmão Daniel Filho do Cornelio Filho do Mano Cornelio Tá ajudando também E esse aqui é o neto Do Mano Cornelio Tá ajudando também aqui Nós vamos parar Nós vamos trabalhar o fim de semana E no meio da semana Aquele irmão ali vai Tocar a casinha Isso que dá Já adianta pros irmãos Já Aqui já tá os pezinhos de covo Que a Mano Lídia plantou Que coisa linda Aqui tá tudo caindo Mas agora já tá arrumadinho Já pra receber a pintura Aqui ó Que a Mano Lídia faz aí Com os irmãos A Hortinha dela A Hortinha Tá vendo É o capricho Nem a Giada matou E ali vem vindo O Vô Gerardo O Mano Cornelio Parece meu vô É Vem vindo aí ó Já fui medir a pressãozinha dele Vai durar mais uns 100 anos Tá bom pra ele Ele não quer mais não Do que 100 anos Aí irmão Cornelio Fala alguma coisa aí irmão Cornelio Ah Fala alguma coisa aí pra nós Ah senhora É Mão assim tá aí que valeu Né Mão tá contente morando aqui? Eu tô Ah é E agora se pôr que nós fizermos essa reforma aí Que vai pintar tudo Deixar tudo bonitinho Tá Joia Nós vamos reformar até vocês Ai Que bom Que bom Aí irmão Cornelio Aí precisa me levar numa cabeleireira Fazer uma maquiagem pra esticar essas peles É né irmão Cornelio Eu tô brincando porque é tudo brincadeira Eu nunca fui, nunca tive vaidade É né Eu sou sempre, toda a vida fui como Deus me fez Quem quiser é assim, quem não quiser é assim também Fala alguma coisa da reforma que estamos fazendo aí irmão Cornelio Ah eu tô muito feliz, eu tô morando aqui num pedacinho de céu É Tô muito feliz e tô muito contente com os irmãos Só Deus sabe como meu coração tá batendo de alegria Tá bom A minha alegria é ver a irmandade de tudo aqui São todos meus filhos Tá bom Eu já estou com quase 80 anos Olha Tá vendo Glória a Deus, graças a Deus Deus abençoe, irmão Lídia Amém Deus abençoe, irmão Cornelio Cornelio, você tem batizado, viu Quantos anos de idade, irmão Cornelio? 8 e 7 Quantos de batizado? 8 e 70 E a irmã, irmã Lídia? 60 60 de batizado? 60 Nem assim mesmo Olha Com o gargão a 81 anos Tá vendo Como é que é, irmão Cornelio? Com o gargão a 81 anos A 81 anos Deus abençoe, irmão Cornelio 94 anos vai para a Bíblia Eu vou mostrar para a irmã Então, irmão Aqui é uma reforma que estamos fazendo Logo, logo Eu vou fazer também outro vídeo Com ela prontinha Deus abençoe a todos E aí